Nossa campanha Bota Fora está no ar com descontos de até 80%. São excelentes opções para você fazer economia, aproveitar liquidação e claro, super descontos. Então fica de olho que a partir de agora a nossa campanha Bota Fora está no ar. Olha só. Bota Fora da TV Gazeta realmente é demais. Malharia Super veio para arrebentar. Nunca vi uma promoção como essa. Pode escolher qualquer peça da loja. Qualquer peça da loja. Quatro peças por apenas R$ 99,90. Pode ser a bermuda, a camiseta até o moletom. Quatro peças por R$ 99,90. Promoção especial aqui na Glamouriz Design Móveis Sob Medida. Fechou qualquer projeto de cozinha. Nessa semana você ganha essa linda torneira gourmet. É Glamouriz Design. Bota Fora para trocar de carro aqui no Prêmio Auto Shopping Piranga. Você encontra essa Mercedes Avanti 2019 abaixo da tabela. De R$ 175 mil, só esse final de semana, só R$ 171 mil. R$ 4 mil de desconto porque é Bota Fora da TV Gazeta. Tem Bota Fora aqui na Vimar Automóveis. Dá uma olhada nessa Amarok Highline 2.0 Diesel completa automática 2019 por R$ 189.990. Lógico que você consegue negociar. Traz o carro usado para você sair de Amarok. Quem pensou? Viu que bacana? Estes foram apenas alguns exemplos. Tem muito mais para você conferir e aproveitar. Já abre a câmera aqui no QR Code. Tem muito mais ofertas esperando por você. Afinal é Bota Fora na TV Gazeta. Já começa o ano fazendo economia e aproveitando o preço de arrebentar. Aproveite, hein?